Bem-vindo, eu estou a ajudar. Corvo com sede Um corvo, que estava sucumbindo de sede, viu lá do alto um jarro, e na esperança de achar água dentro, voou até lá com muita alegria. Quando o alcançou, descobriu para sua tristeza, que o jarro continha tão pouca água em seu interior, que era impossível retirá-la de dentro. Ainda assim, ele tentou de tudo para alcançar a água que estava dentro do jarro, mas como seu bico era curto demais, todo seu esforço foi em vão. Por último, ele pegou tantas pedras quanto podia carregar, e uma a uma, colocou-as dentro da jarra. Ao fazer isso, logo o nível da água ficou ao alcance do seu bico, e desse modo ele salvou sua vida. Moral da história, pense e trabalhe muito, você pode encontrar solução para qualquer problema. Yashu World, please like, share, comment and subscribe.